Atenção, crianças! Vamos começar a nossa aula? Vamos! Vamos começar a nossa aula e estudar Histórias da Bíblia Histórias da Bíblia Ninguém pode agora conversar para entender Tudo que iremos dizer As histórias sei que vocês já conhecem bem Vou fazer perguntas e respondo a quem souber Sobre as coisas que o Velho Testamento tem Para ensinarmos alguém Ouvi um menino que no cesto navegou Qual o nome dele? Moisés! Qual o nome dele? Moisés! E quem é que foi vendido pelos seus irnos? Qual o nome dele? Luba! Qual o nome dele? Moisés! E quem foi que na arca do dilúvio escapou? Qual o nome dele? Moisés! 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 Quem foi que na arca do dilúvio escapou a Deus na cova dos leões? Qual o nome dele? Luba! Luba! Qual o nome dele? Luba! Luba! Ele se escondeu com medo de uma mulher Qual o nome dela? Luba! 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 Qual o nome dele? Luba! Luba! Existe um moço que o prédio derrubou Qual o nome dele? Luba! Luba! Qual o nome dele? Luba! Luba! Sansão matou um animal Quero saber qual foi Digam todos juntos Luba! 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 E assim as Deus ainda hoje tem poder Para fazer tudo o que no passado fez Basta que vocês pulsem sempre em oração E as maravilhas verão A nossa classe vai agora até final Ao nosso pai nós vamos que nos vem abençoar A nossa classe vai agora até final Ao nosso pai nós vamos que nos vem abençoar